Faz uma pergunta sobre as matérias, então presta atenção no nosso programa, tá certo? Mas olha só, gente, agora a gente vai falar de línguas. Muita gente gosta, não é negócio de inglês, francês, espanhol. Se você não sabe falar e quer aprender de forma gratuita, que é o mais importante, acompanhe na matéria e saiba como fazer. Já que o tema da nossa reportagem é curso de idiomas, vamos acompanhar aqui um diálogo entre a professora Jô e a dona Ilma. Vai, Jô. Olá, como é tudo? Você estudou inglês? A senhora entendeu o que ela falou? Ah, não entendi nada. Nada, né? Nada. Já que a dona Ilma não entendeu nada, Jô, por favor, traduza. Eu perguntei a você como estava, se a senhora estava estudando inglês aqui, se você gosta de inglês e quer estudar aqui. E vamos seguindo aqui com o nosso teste, né, Jô? How's it going? Vocês entenderam? Nada. Entendeu? Também não. Mas tem ideia de que língua ela está falando, que idioma? Não é inglês, né? Eu achei italiano. Achou que era italiano? Jô, você falou inglês ou italiano? Eu falei inglês. A senhora não sabe o que ela disse? Não, não sei. Gostaria de saber? Gostaria. Então vamos lá, traduza, né, Jô? Eu perguntei para a senhora como estava a senhora, a sua vida, se estava tudo bem. Nada, eu sou do joia. Very good. Olha aí! Do you like to work here? O que ela diz? Não entendi nada. Não é fácil, né, entender inglês? Não, não é nada. Não entendeu nenhuma palavrinha? Acho que ela falou olá, alguma coisa com olá, alguma coisa. Olá? Você falou alguma coisa com olá? Eu falei como vai e como estava a sua vida, se ele gostava de trabalhar aqui. Então, para você entender o que a Jô fala, se você quer saber mais sobre algum idioma, anote aí, porque no Sesc as inscrições estão abertas para você conquistar o mundo, porque quem sabe inglês vai longe. O Sesc disponibiliza cursos de inglês, de francês e de espanhol. Algumas vagas são destinadas para gratuidade. Nós hoje temos 125 vagas ainda para o pessoal da terceira idade, quem tiver interesse. Tem que providenciar uma certa documentação, que seria a cópia do seu RG, CPF, comprovante de endereço, uma foto e a cópia do histórico escolar comprovando que estudou em escola pública para poder ter direito a essas vagas. Fora essas vagas, nós também disponibilizamos cursos pagos com valor bem acessível. Para quem é comerciário ou dependente de comerciário, o valor fica em torno de R$ 42,00 a mensalidade. E as aulas começam quando? A partir do dia 25 agora de janeiro, já a próxima semana. Quem tiver interesse, providencie a documentação, que eu informei, e aí vai procurar a unidade do Sesc Fortaleza, próximo ao Mercado São Sebastião, na Clarindo de Queiroz. Procura a unidade do SAC, aqui dentro, e aí faz a sua matrícula. Ou pode pegar maiores informações pelo telefone 3206-6277. Agora sim, ficou mais fácil sair por aí falando outro idioma. Lembra do Pedro, que no início da reportagem não entendeu nada que a professora falou? Agora ele acredita que pode mudar. Assim, agora eu vou procurar aprender, né? Procura aprender, porque pra gente aqui é bom, né? Quando alguém chegar, how are you? Eu não compreendo. Não, mas depois das aulas... Ah, aí vai ficar tudo bem, né? What's your name? Você vai entender tudo, né? Tudo bem, tudo bem. Eu não entendo nada também, Pedro. Eu também vou me matricular. Nós vamos ser colega de classe, viu, aqui no Sesc? Vamos junto. Vamos junto. É, let's go, let's go. Tchau. Gente, eu vou rir de rir com esse inglês, esse povo. Olha, mas se você aí de casa quer ser coleguinha tanto da Ian quanto do Pedro, eu vou repetir pra vocês o telefone do Sesc. Coloca aqui embaixo. 3206-6277. É o telefone de lá. Não tem só curso de inglês, como a gente falou na matéria. Tem curso de francês e de espanhol também. Então, se você quer aprender outra língua, e hoje em dia é fundamental, até pra você que quer, de repente, arranjar um emprego, que necessite de uma segunda língua, então é muito importante. Procura rapidamente, porque as aulas já começam agora, dia 25. Tem 175 vagas. Vagas pra idosos também. Então, se você... Ah, não tem nada pra fazer agora. É só falar mal da vida do povo. Não, tem muita coisa pra você fazer ainda. Vai estudar, vai aprender inglês, até porque essa senhorinha já tá falando bem. Então, vai acompanhar ela aí também, tá certo?